Mães entram em desespero, atenção hein, porque não conseguem um medicamento à base de hormônios para o tratamento dos filhos. É um remédio caro e importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Tá em falta nas farmácias? É de alto custo! É de alto custo! E tá faltando, o pessoal recebe de graça, mas não tem mais. E aí, como é que faz? A criança não cresce? Ô gente, que absurdo! É denúncia! É balanço geral, quero ver! Ian tem 12 anos de idade e a altura de um menino de 9. O corpo dele não produz o GH, que é o hormônio do crescimento. A falta dele prejudica outros hormônios no organismo. O Ian tem o hormônio do cortisol baixo, pela conta da falta do GH. Ele tem o hormônio da tiroide também considerado baixo, precisa ser feito a reposição. Então, é uma medicação que ele não pode ficar sem. O medicamento para reequilibrar o organismo é a somatropina, um remédio caro, oferecido em farmácias de alto custo pelo Sistema Único de Saúde. O problema é que agora está em falta em algumas unidades. E aí está há 13 dias sem o remédio. Que faz toda a diferença na vida dele. Porque senão eu não cresço, eu vou virar adulto com o tamanho de uma criança. Se fosse pagar pelo tratamento, a mãe do Ian teria que desembolsar 4 mil reais por mês. Com o medicamento em falta no SUS, algumas mães entraram em desespero e começaram a fazer buscas pela internet. Elas descobriram que o remédio, que é fabricado por uma indústria brasileira e distribuído exclusivamente para a rede pública, está sendo vendido em sites de forma clandestina para quem quer conquistar um corpo musculoso. Esse aqui é um deles. Um site que vende suplementos para quem faz academia. Esse tipo de hormônio, além de estimular o crescimento, fortalece a musculatura. Só que comprar pela internet é um perigo. E se a gente comprar no mercado negro com essa falta de medicação, o que vai acontecer? Essa medicação é falsa, essa medicação não é? Essa medicação é retirada lá de dentro e é deixada de dar para uma criança, entendeu? Para ser vendida? É difícil. É difícil. No ano passado, a Anvisa informou que dois lotes do medicamento vendidos no mercado paralelo eram falsificados. É muito descaso com esses pequenininhos aqui que dependem dessas medicações. A minha produtora Gisele Barbieri falou o seguinte, Gotino, presta atenção nessa informação que é importante. O medicamento está faltando. Do nada ele desapareceu das prateleiras. Só que começou a aparecer ofertas na internet. É bomba para o cara ficar malhadão, para o cara ficar fortão. É hormônio de crescimento. Só que o cara já quer ficar enorme. Enquanto isso, a criança que precisa crescer não cresce. Estão tirando das crianças inexplicavelmente, Ingrid. Está aparecendo no mercado clandestino, na internet, com muita facilidade as pessoas conseguem comprar. Só que é caro. As crianças não vão crescer. O tontão lá na academia vai ficar bombadão. Vai ficar enorme, parecendo o Johnny Bravo. E aí, como é que fica? Conta para a gente, Ingrid. Você que fez a reportagem. As autoridades estão falando o que sobre a falta desses medicamentos? Olha, esse medicamento, ele é distribuído de graça nas farmácias de alto custo. As farmácias de alto custo, elas são administradas pelo governo aqui do estado de São Paulo. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual da Saúde, que informou que o desabastecimento, ele é temporário e afeta duas unidades, duas farmácias de alto custo. Uma delas, a unidade Maria Zélia, a outra, a unidade Várcia do Carmo. A Secretaria informou também que o problema foi no fornecimento. O fornecedor deveria ter levado esse lote de medicamentos no dia 18 de fevereiro. Mas o prazo não foi cumprido, segundo a Secretaria. E por isso, agora, esse fornecedor, ele pode ser punido com multa por não ter cumprido o contrato. Nós entramos em contato com a indústria responsável pela fabricação desse medicamento. É a indústria Bergamo. A indústria disse também, por meio de uma nota, que os prazos foram cumpridos, que os medicamentos pedidos pelo governo do estado de São Paulo foram entregues e que não tem nenhum outro pedido em andamento. Ou seja, o governo diz que não recebeu esses medicamentos, a indústria diz que já entregou e as crianças estão sem o remédio que é tão importante para a vida delas, Gotino. Pera aí, olha, vem cá, quem que é o secretário de saúde? É o Davi Whippe? É o doutor Davi Whippe? Eu duvido que o doutor Davi Whippe saiba disso. Doutor, se o senhor não sabe, o senhor vai ficar sabendo, porque eu mesmo vou te mandar uma mensagem assim que acabar o programa, mas a sua assessoria, com certeza, já vai fazer isso. Porque eu vou procurar o doutor Davi Whippe, duvido que ele saiba. É um médico renomado e se está tendo algum problema, ele manda resolver em caso de emergência, manda comprar, manda entregar para essas crianças, para que elas possam crescer, não interromper o tratamento. E pede também, doutor Davi Whippe, uma investigação para saber como é que essa molecada está tendo acesso a esse medicamento para vender para quem toma bola na academia, para os caras ficarem fortões. Eu acrescento mais, eu faço aqui o desafio para o delegado-geral de polícia, Yussef Chaim, que tem um departamento no setor da polícia civil que investiga essa parte da internet. Então, vamos investigar para ver quem vende, de onde trazem, quem fornece. É caso de polícia. Doutor Yussef, quero ver, hein? Respostinha rápida. Os caras tomando o medicamento que é para as crianças crescerem, hormônio do crescimento, não tem para as crianças na farmácia, porque é de graça esse medicamento, porque ele é muito caro. E o governo oferece, ótimo, mas está faltando. E aí, os bobões que tomam bola, não são todos, tá? Eu vou na academia também, mas tem muito que vai lá tomar bola, uma semana emagricela, na outra semana o cara está explodindo. Tomando medicamento do crescimento aí, que era para as crianças. Gente, que absurdo, hein? Que absurdo, doutor David Whippe, tome as providências, por favor. Por favor, não deixe isso passar em branco, por gentileza. Eu conto com você, vamos lá.